Vereadora, a senhora assina agora um papel importante aqui na Procuradoria. A Procuradoria. Você que está falando da importância da nomeação. Beleza. A senhora vai estar aprendendo esse importante papel que vai estar... A novidade, né? A novidade que vai estar. Como que a senhora vê a importância hoje representando o presidente do órgão? É assim, a Procuradoria Especial da Mulher, a gente vai aprender a fazer fazendo. Porque a gente não tem referência dela aqui na cidade. A gente está instituindo pela primeira vez. E vai ser o nosso primeiro mandato, então eu sou a primeira procuradora. Fiquei muito feliz com a indicação de vários vereadores ali. Acredito que vou contar com as adjuntas, com o todo, porque isso é um trabalho que tem que ser feito a várias mãos. Inclusive eu estava dizendo, a gente precisa ter em mente que essa Procuradoria é um instrumento que a gente vai ter para fortalecer as políticas para as mulheres aqui na cidade americana, através de um bracinho aqui dentro do legislativo, mais um bracinho com autonomia, com independência. Inclusive a gente vai ter um espaço no site da Câmara muito próprio, com uma marca, com uma identidade visual própria. A gente vai fazer a comunicação para todas as autarquias, para todos os departamentos, as secretarias da cidade americana, para que todo mundo tenha a dimensão do que é. E a primeira coisa que nós vamos fazer, Jairo, é criar o estatuto. Ela vai ter um estatuto interno, então maiores detalhes sobre o seu funcionamento, a periodicidade das reuniões e coisas mais detalhadas, a gente vai ter realmente com as primeiras reuniões de trabalho. Mas a ideia é que a Procuradoria faça aí um trabalho para atuar de maneira mais sistemática, embora isso já seja uma coisa super presente no meu mandato. A ideia é fazer isso de forma institucionalizada, Jairo. Mas assim, beleza, a Juliana faz pelo mandato dela, ela afeta a causa dela, os direitos das mulheres e tal, beleza. Mas assim, a gente precisa ter, por isso que eu briguei tanto para a gente ter. A gente precisa ter esse negócio para assim, vem outra legislatura. São outras mulheres, né? Precisa ter a Procuradoria instituída, né? Precisa sempre fazer essa coisa acontecer, independente da afinidade de um ou de outro mandato. Justamente para fazer o quê? Receber denúncia e encaminhar para o serviço, né? Ou para a instância competente, para a resolução mais célebre, mais eficiente possível da questão. Seja uma violência mesmo ou uma discriminação. Embora a discriminação a gente pode encarar como uma forma de violência psicológica, moral e etc. E aí